Fala galera, beleza? Mano Bros de volta na área, trazendo pra vocês hoje um mod bem famoso, bem amado por todo mundo. Eu tô falando, eu vou andar um pouquinho, ver se vocês descobrem. Vamos ver se vocês descobrem. O cara que vocês descobrem, vocês viram no título, né? Eu sou um idiota. Cara, hoje a gente vai instalar o Mocreators. O Mocreators, ele adiciona o Mocreatures, enfim, não me julguem, por favor. Ele adiciona vários animais ao seu jogo, ele aumenta muito o número de mobs no seu jogo. E são mobs amigáveis e mobs hostis, como essa Vestruz que é amigável. Eu acho. Eu que não vou bater nela pra descobrir. Nossa, tá tão fraquinho de spawn aqui. Ah, tem um urso comendo um porco aqui embaixo. Tem uma ovelha que acha que é um alpinista. E tem um pássaro ali, um javali. Mas tá realmente bem fraquinho nesse canto de cá. Spawn de monstros, de mobs, etc. Temos uma raposa, zebras. Vamos ao que interessa, né gente? Vou mostrar pra vocês que ele adiciona alguns itens aqui, como vocês podem ver. E o mais importante de tudo, ele adiciona essa porrada de criaturas novas. É muita coisa realmente. Eu ia montar um painel e colocar todos esses spawners no painel, bonitinho. Mas, nossa, dá um trabalho, dá louco, tá maluco. Então, vocês estão vendo que tem peru, tem zebra, tem raposa, passarinho, porco, periquito, papagaio. Vamos ao que interessa, vamos instalar o mod? Vamos lá. Para instalar esse mod, é muito simples mesmo. Você vai precisar de que? Do Minecraft Forge Installer 1.6.2, última versão ou versão recomendada. Do Custom Mob Spawner Zip. Do DRZarx Mocriaturas Zip. E do Guia API JARC. E você vai encontrar o link pra download aí na descrição do vídeo. Beleza? Você baixou os arquivos todos que eu pedi pra você baixar. Você vai fazer o que? Vai executar o Forge Installer. Dois cliques. Ele vai abrir aqui essa telinha pequena. Ele já vem como padrão Instal Cliente. Então, você só vai dar o OK e vai dar o OK. Pronto. Forge instalado no seu cliente. Agora, o que você vai fazer? Você vai lá no botão Iniciar e vai digitar porcento, app data, porcento na sua caixa de pesquisa. Isso vai trazer pra gente a Roaming. Na Roaming, você vai dentro da Ponto Minecraft e perceba que aqui não tem criado uma pasta de mods. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Você vai vir aqui em Nova Pasta. Vai escrever mods. OK. E vai abrir essa pasta aqui. Mods, você escreve tudo em minúsculo e as letrinhas todas juntas. Abra a pasta mods. Pegue esses três arquivos aqui. Os três. E jogue aqui dentro. Do jeito que você baixou, você vai pegar e vai jogar aqui dentro. Beleza? Pode fechar a pasta. Pode executar o jogo que seu mod já tá funcionando. Instalado 100% só o ouro. Eu acho. Aqui, quando você instala o Forge, ele aparece um perfil Forge aqui embaixo. Mas se você tem o seu perfil, quando você instala o Forge, você pode vir aqui. Normalmente, seu perfil vai estar assim. Vamos voltar como estava antes. Vai estar seu perfil e vai estar aqui Minecraft 1.6.2. Tem o Forge aqui embaixo. Você não precisa selecionar o Forge. Você pode vir no seu perfil mesmo e editar só a release. Vim lá no final, marcar a release do Forge que você precisa. Salvar e dar play que vai funcionar do mesmo jeito. Eu fiz isso porque... Ah, o cara tá com preguiça de clicar no Forge que já tá pronto. É porque se eu clicar no Forge, meu Minecraft vai fechar e vai pedir pra eu logar de novo. E eu odeio isso, cara. Então, eu faço assim que eu não preciso ficar relogando toda hora. Então, tudo certo. Vamos aqui no single player. Vou criar um mundo novo pra gente testar se eu tava falando a verdade ou estava mentindo pra vocês. É um mod que, infelizmente, ainda não tá na versão multiplayer. Ele acabou de sair. Tá recente. Os caras tão trabalhando ainda. Mas eu já quero mostrar pra vocês porque Mano Bros é isso. Mano Bros é serviço. Ah, ok. Vamos procurar algum bicho que não seja vaca e porco. Vaca e porco. Bom, tem já um elefante ali. Várias cobras no deserto. E alguns elefantes. O elefante é fã de fã de Parmalade. Vamos chamar de velho depois disso. Vocês não sabem do que eu estou falando. Porque se não, são tudo novinho. Tudo novinho. Vocês são tudo novinho. Vocês não sabem do que eu tô falando. Bom, galera. Vocês estão vendo que tá aí. Aqui também, ó. Tá os spawners todos aqui. Os itens todos aqui. Como vocês podem ver. Então, como eu prometi, o bagulho tá instalado, velho. E funcionando como eu prometi que funcionaria. Quero pedir só uma coisa pra vocês pra gente encerrar o vídeo. Se você assistiu. Se você achou bacana. Se te ajudou em alguma coisa. Nem que você veio aqui só pra baixar o arquivo do mod. Olha, gatinho, gatinho, gatinho. Voltando o que interessa. Nem que você veio aqui só pra baixar o arquivo do mod. Pegar o link pra download. Poxa, o vídeo foi útil de alguma maneira. Deixa um like aí pra gente. Que isso ajuda muito. Tem vídeo com 100 views que tem 2 likes. Isso é frustrante. É uma falta de reconhecimento pelo trabalho da gente. Se você acha que merece, beleza. Se não merece, ok. Paciência. A gente vai continuar fazendo vídeo. Mas tenha certeza. Se você der likes nos vídeos. O canal vai crescer mais e mais. E isso vai ser útil pra todo mundo. Fiquem na paz. Forte abraço. Mano Bros. Vazando.